Famílias, por quê? Afetividade pobre, sexualidade pornográfica, famílias que jogam porta fora, porque Deus quer que a gente seja bom, mas não pode ser bobo, se meu filho quiser viver bem, agora você errou, fora, não estou certo, não, está errado, graças a Deus, Jesus não nos descarta, Jesus é um catador de bagaço, por isso que ele trouxe você nesse acampamento, por isso que eu vim aqui, por isso, quanto mais bagaçado você tiver, melhor, desde que você tome a decisão, a partir de hoje, eu não quero mais ser bagaço, ou a partir de hoje eu quero ser um bagaço na mão de Deus, eu quero colocar todos os meus bagaços na mão de Deus, e eu quero colocar todos os meus bagaços na mão de Deus, eu quero colocar todos os meus bagaços na mão de Deus, E como vocês se pedem a decisão de ter,猜 proto a mão de Deus, eu quero colocar todas as hições que vocês têm, eu quero participar já com FaceTime, eu quero ir black, você quer participar, eu quero continuar esse falato com Deus, eu quero falar com a chance de dizer, é captures que Deus, eu quero saber e que você perguntava, eu quero entender, eu quero ir com emphasis em uma saluais,